Música Salve galera ligada na Buzz TV, eu sou o PH e a partir deste mês estaremos mostrando para vocês a vida, o cotidiano e o desempenho nas ondas de um dos mais promissores talentos do surdo brasileiro. Local de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, com apenas 14 anos, o nome dele é Lucas Santos. O Brasil inteiro vai conhecer este nome. Música O meu nome é Lucas, o Brasil inteiro me chama de Alô. Música 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 Música